E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Solo Leveling Arise Dessa vez trazendo pra vocês a lista de armas SSR pro protagonista Da melhor pra pior, dando detalhes das skills, dicas de como usar, como vai e tudo mais Depois eu vou trazer também uma lista das armas SSR, pra você saber onde investir Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal Ative o sininho com opção todas as notificações, deixe o likes Ah, e vale lembrar que a gente disponibilizou uma chave Pix aí na tela Pra quem quer dar uma fortalecida ainda maior pra gente continuar nosso trabalho aqui Pra todo mundo que já contribuiu, um real que seja, muito, mas muito obrigado mesmo Você não faz ideia da força que dá, tamo junto sempre E bora conferir mais essa lista junto, vem comigo Beleza galera, bora começar com a Foice É a minha arma preferida, por causa de vários fatores Desde alcance, que é bem bom, especialmente com as cópias que são criadas com as skills Até o dano que é bem alto, um dos maiores do jogo Principalmente quando você usa a skill Essence Harvest Que tira um pouco do seu HP, beleza, você perde um pouco de vida Mas em troca, dá 100% de dano extra Que é, galera, insano Isso dizendo assim, zero estrelas Mas já que o jogo mesmo, se você for progredindo, te dá pelo menos duas cópias Já dá pra considerar que você vai conseguir aumentar o próprio crit em 25% E o dano de fontes dark em 10% E se você conseguir levar pra 3 estrelas Aí já fica perfeito, nem precisa subir mais que isso Claro, se puder subir, ótimo Mas com 3 estrelas já fica top Porque aí já garante que você recupera HP com cada hit Manja, aí passa não só a ser uma arma de dano Mas também de recuperação, de sobrevivência Sem dúvida nenhuma, uma das armas mais quebradas do jogo E vai direto pra sua categoria de quebradas, SS Seguindo, vamos falar da Moonshadow Que tem provavelmente uma das animações mais legais entre todas as armas do jogo Especialmente a skill que desenha a lua no chão É top demais Ela saiu depois das outras armas Foi com a primeira atualização grande que teve no jogo Então não sei se ela vai estar disponível de cara no global ou não Mas será que ela é forte? Ela é forte bagarai O pada até o final Ela consegue dar ainda mais dano Mais DPS que a foice e o pada no talo também Mas mesmo 0 estrela já dá pra funcionar legal Porque ao mesmo tempo ela vai causar debuff Vai causar um efeito negativo no inimigo Que vai aumentar o dano que esse inimigo recebe Ao mesmo tempo que ela vai dar um buff pra você, pro protagonista Pra aumentar o dano dark que o protagonista dá Então por ter esse mecanismo de buff e debuff e o dano muito alto e muito rápido também Certeza que é uma arma SS Então vai pra armas quebradas Ah, mas só mais uma coisa Não quer dizer que você tem que escolher entre ela e a foice, por exemplo Você pode combar as duas Que fica um combo animal Ou você pode também decidir combar com a Plum Flower Pra aumentar o seu crítico Então, tanto a foice quanto a Plum Flower Ficam entre as melhores opções de combo do jogo Por sinal, bora falar dela Outra arma extremamente poderosa é a Plum Flower Ou espadão vermelho lá, espada vermelha Que é talvez a melhor arma pra crit do jogo Porque ela aumenta a crit direto do seu personagem Assim, substancialmente Mas também pode aumentar a velocidade do ataque E com uma estrela O dano das skills É só você fazer um build focado em ataque e crit Inclusive com os artefatos e tal Que aí vai ser sucesso Eu vou colocar ela na categoria SS também Embora precisa, assim Pra ser perfeita Precisa de ajuda aí do seu build Mas se você buildar perfeito Se você buildar legal De novo, artefatos certos e tal Pra você aumentar crit Se você buildar direito o status Eu vou criar um vídeo aí Eu vou trazer um vídeo no canal Depende de quanto você está vendo esse vídeo Já está no canal Que fala como buildar o seu personagem O que é melhor Colocar força Colocar crit Colocar precisão E falar também dos artefatos Qual que é o mais legal O que não funciona tão bem Vai estar tudo no canal Ou está trazendo pro canal Então fique esperto Mas se você pegar as dicas E buildar direitinho Ela é certeza uma arma SS também Depois podemos falar da Huntsman Que é uma ótima arma também Mas inferior Às que a gente falou até agora O que é mais legal nela É o alcance E as diversas possibilidades De aumentar Pelo menos Pela metade Ou seja Adicionar mais metade 50% 60% Do dano que você dá Por exemplo Se você estiver mais próximo Do alvo Mas o principal Na verdade Dessa arma Que faz ela bastante interessante É que ela é uma arma Para break Que tanto aumenta Sua chance de dar break Consideravelmente Quanto dá mais dano Em alvos Que tiverem nesse estado Então assim Com certeza Dá para fazer um build Para explorar isso E arrebentar Super viável também Ela só não está Na categoria SS Porque como eu disse Acaba ficando um pouco Abaixo das outras Então Bora colocar ela na S Mas voltando a falar De armas Que não tem controvérsia Bora falar Da Tec Grimoire Ou simplesmente Do Grimório Que é excelente Para interromper O inimigo Isso é muito bom mesmo Essa mecânica Além de colocar Um teboot Com efeitos negativos Que aumentam Significativamente O dano Que esse inimigo Toma Com fraqueza elemental E se você conseguir 5 estrelas dele Não é fácil Mas se você conseguir Ele aumenta ainda 50% O dano Contra alvos congelados É simplesmente A melhor arma Para a equipe De água E de debuff De controle E contra inimigos Claro De fogo Como o Cérebro E se você ainda Combar com os atifatos Certos Aí sim Ela fica completamente Quebrada Eu sei que requer Mais trabalho Do que as outras armas Para fazer funcionar Direitinho Mas se você Fizer a lição de casa E a medida Que você vai Tendo mais E mais opções Contra cada elemento Aí você vai perceber O potencial Dessa arma Que é gigante E porque Ela tem que ficar Na tier SS Aí Já voltando Para armas controversas Nós podemos Seguir para King's Longsword Ou simplesmente Para o espadão Eu acho Essa arma Super poderosa Também E o grande negócio Dela É que é uma arma Que ajuda No ataque Obviamente Mas também Na defesa Por ter possibilidade De dar escudo Para o protagonista Estunar Contra-atacar E mais adiante Subindo algumas estrelas Também Bufar o ataque Ou seja É uma arma Muito versátil Que começa boa E melhora E serve Em basicamente Qualquer composição Para quem quer evitar Por exemplo Usar personagens Como Kim Que dá escudo E ainda ter Uma sobrevivência Adicional Muita gente Colocaria essa arma Como SS Mas eu entendo Realmente As outras armas Que mencionam Sendo um pouco Melhores Do que ela Então Colocar um pouco Abaixo Parece o mais justo Vou seguir os players Que deixaram ela Como S Mas seria Uma S Bem forte Então Fica entre S e SS Se eu tivesse Uma categoria S Mais Mas não vou criar Só para ela Então fica como Uma S Forte Se pegar ela Pode upar E usar Que vai dar bom E para finalizar Vamos falar Da pior arma SSR Na minha opinião Mas não me entendo mal Ainda assim Uma arma super forte Vamos falar Da Vulcans Rage Ela tem potencial De dano bastante alto Galera Mas precisa acumular Uns debuffizinhos Que ela vai colocando Então É mais fácil Falar do que fazer Para ela dar uns danos Bem bizarros E as outras armas Não precisam disso Essa é a única coisa Ali que vai pegar Mas Além disso Ela também tem escudo Que é legal Embora Scale com ataque Em vez de HP E se você subir as estrelas Ela também vai passar A bufar ataque E velocidade do ataque Do personagem Que é legal Realmente É um São os buffes bacana O problema então Voltando Acaba sendo que O dano É um pouco Inconsistente A não ser contra inimigos Com fraqueza a fogo E aí o escudo Acaba só ficando Top mesmo Como você consegue Subir ela para 5 estrelas O que não é nada Free to play Na real Ainda assim Como eu disse no inicio Uma ótima arma Principalmente Para quem tem como Pegar cópias E upar Poderia tranquilamente Ficar na tier S E se fosse Até pensando assim Se fosse colocar Todas as armas Incluindo as SR Nessa lista Se fosse uma lista só Mas eu decidi Separar em duas listas Até faria sentido Ela ir para a categoria S Daria para colocar Tranquilo lá Mas Como eu decidi Separar E ela é um pouco Inferior às outras Que eu falei Que são armas Fantásticas Acaba ficando aí Na categoria A Tá certo E é isso aí galera Essa foi minha lista De armas SSR Deixa aí nos comentários Se você concorda Ou discorda E deixa um motivo Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Para mais conteúdo De solo leveling Fiquei esperto aí Para chegar Às outras listas Todas Tem outras tier lists Já no canal Mas por hora Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima I still have a long way to go